Olá família! Deu um pulinho aqui no shopping, deu um pulinho aqui na Le Biscuit. Por quê? Porque eu vou tentar mudar. Como vocês já viram aí no título aí na capa, eu vou tentar mudar radical. É, por quê? A gente cansa às vezes, né? E uma coisa, cresce. Então como cresce, não tem problema também cortar. Então vocês vão ver uma mudança radical. Eu vim aqui ver como é. Por quê? Porque eu tinha uma máquina, né? Eu tinha uma máquina. Tinha não. Na realidade tem, mas é do meu pai e também já tá cega, essas coisas todas. Então eu vou ter a minha própria máquina. Sempre tive vontade de ter uma máquina de cabelo, gente. É, uma máquina de cabelo. Sempre tive vontade de ter. Pra eu mesmo ficar contando o meu cabelo. Só não sei desenhar o pé. Não sei desenhar o pé. Mas aí eu desenho em uma barbearia, já que tá falando que desenho. Só se eu for maluco, né? Ama me trollar. E daqui a pouco eu vou doar ela pra fazer. Ela faz um caminho de rato falando que é um caminho. Ah, não, minha filha. Eu vou na barbearia. Não tem essa, não. E aí, gente, a gente tá à procura dessa máquina. Aqui na Le Biscuit tem. Eu vou mostrar ali pra vocês. E vocês vão ver como é que vai ficar. Só porque, gente, eu vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá esse negócio aqui. Vou tirar rapidinho, porque eu tô dentro de um lugar aqui pra ninguém se assustar. Opa aqui. Opa aqui. Opa aqui. Opa aqui. O negócio tá sério, gente. Tá uma cabeleira e outra. Depois da trollagem que eu, que já que me pegou no flagra lá, né? Me dando aquele susto. Aí sabe o que aconteceu? Eu assistindo, editando o vídeo. Acabou que eu fiz. Não. Não vou ficar com essa cabeleira mais. Você se assustou com vocês. Me assustei comigo mesmo. Eu não sei como é que ela não se assustou comigo na hora, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Mostra eu. Ah, deixa eu mostrar a Jaque aqui, que ela tá aqui. Olá de novo, família. Continuação do vídeo anterior. Quem já aproveitou pra comprar essa máquina, que quando tanto fala, né? Aproveitando que tá de promoção, né? É sempre bom a promoção, né, gente? Tem vários valores. Aí ele já escolheu uma ali. Aí eu vou olhar, comparar o preço. Se na Americana está mais barato, né? A gente tem que comparar pra ver se tá melhor. E Arthur gostou do dinossauro aqui, ó. Arthur, cadê o dinossauro? Ó. Mostra aí o dinossauro. Aperta aí. Não para mais, gente. Aprendeu a andar, agora não para mais. Tu quer mexer em tudo, quer tudo, quer apontar pra tudo. Aperta. Como é que o dinossauro faz? Hã? Como é? Como é? Aperta. Aperta. Ali tem os carrinhos da Hot Wheels. Tá 10,99. Mas acho que na Americana eu vi essa semana. A semana passada é de 8,99. Bem mais em conta. Se tiver, eu vou pegar um... Ui? Ele tava me chamando, né? Pra mostrar. Como é? Como é que faz o dinossauro? Faz o som aí. Dinossauro faz como? O Arthur que faz... E ele tá de roupa de dinossauro. Chegamos aqui na loja da Americana, mas aqui a gente foi olhar a máquina e não tem. Então eu vou em outro lugar dar uma olhadinha. Mas aqui a gente vai pegar o carro da Hot Wheels, que foi quem que mandou? Presente da Nayara, minha amiguinha linda. Nayara, a gente foi a mesma pessoa que deu carrinho Arthur de bebê, lembra? Então, a Nayara e o Léo. Um beijão pra vocês. Beijo, Nay. Beijo, Léo. Sabe que a gente ama você, né, minha linda? Sempre a gente se fala, né? Ela é um amor com a gente. Sempre foi. E aí, o que aconteceu? Ela falou, já que eu queria dar uns carrinhos pra Arthur, com a coleção dele de carrinhos que você disse que queria fazer. Então, pra não mandar daqui, que fica mais difícil, ela mora em São Paulo. Então, ela falou, já que eu vou depositar um dinheiro pra você e você compra três carrinhos pra ele. Tá na promoção de R$ 8,99. Então eu vou pegar três carrinhos pra presente. Ó, né? Tá de promoção, amiga. Ó, vou pegar três. Ó, gente, pegamos esse aqui, 710. Não sei como é que olha essas marcas, mas tá ali, ó. É um Ford 67 Mustang Coupé. Esse aqui é 88 Honda CR-X e esse daqui, Firlandia 2000, Firlandia, sei lá, Firlandia 2000. Arthur que escolheu, ele que chegou, levantou ali a mão e pegou. E Nayara, um feliz aniversário pra você, foi no dia 9 de agosto, mas tá valendo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. É, gente, depois de tanto andar, tanto andar, tanto andar, achamos aqui mesmo, né? Já foi na loja americana, rodou em frente a outras lojas e não tinha achado. Então agora a gente achou a ADN, 5 alturas de cortes. Essa daqui, bem legal, ó, quatro pentes de corte diferente, tá vendo? E o preço também tá bem acessível, gente. Bem acessível mesmo, que essas máquinas costumam ser mais caras. Então vai ser essa daqui mesmo que eu vou tá levando, né? Família, hoje é outro dia e eu vou dar continuidade àquilo que eu falei. Vou dar adeus, tchau a essa cabeleira que tá aqui. Eu poderia fazer um cortezinho nele de novo, poderia, mas já estou cansado já de ficar cabelo grande. Depois eu quiser de novo, deixe o cabelo crescer de novo, tá bom? Mas aí eu vou parar, vou baixar, vou começar com o pente 2 pra ver qual é a altura que vai ficar e vou mostrar o resultado pra vocês como é que vai ficar. Já tô aqui com tudo. Aqui essa máquina, gente, foi na loja americana, como vocês sabem, foi R$50,00. Então se tem um marido de vocês também aí querendo comprar uma máquina, foi na Le Biscuit, gente, essa aqui. Foi na Le Biscuit, ó a marca aqui, ó. Como eu não ligo muito pra desenho de pé de cabelo, não ligo muito, eu vou apenas baixar ele, baixar o volume dele, deixar ele baixinho mesmo, só não vou deixar raspadão, mas vou deixar baixinho. E era o estilo que eu já usava, né? Que eu sempre usei estilo de cabelo raspadinho, raspadinho. Eu sempre gostei de deixar cabelo raspado. Vocês vão ver o resultado, vão me dar depois no comentário o que vocês acharam, se era melhor cheio ou se é melhor raspado, mas tudo no decorrer do vídeo. Então vamos nessa, vamos raspar a cabeça. Pá! Nasceu um outro homem, sem cabelo pra dar trabalho. Olha só, a gente confessa que eu gosto assim do meu visual, viu? Eu fico mais, parece que fica mais leve, sabe? Já tomei um banho pra tirar o cabelo que tava espalhado pela cara. Nossa, a água já bate assim na cabeça, já sente logo. É outra sensação. Então agora, adotar novamente o cabelo assim, já comprei a máquina pra isso, não vou estar gastando meu dinheiro. Tem gente que tem dúvida, né? Fala, já que tô rindo, sempre tia o bigode, a barba. Não, gente, nasce bem ralinho, porque minha família tem avós, bisavós que são indígenas. E aí sabe como é o corpo de indígena, né? Não é de nascer pelo. Então, graças a Deus, peguei esse lado e não nascer pelo, gente. Então, ó, não fica marcada a minha cara. Tenho 32 anos e, ó, a cara não fica marcada. Não fica empolada. Tá vendo? O que nasce eu tiro. Aí fica esse rosto limpinho. E pelo corpo é a mesma coisa, gente. Não me depilo, não, ó. Não depilo aqui, não depilo o peito. Não é depilado, não, ó, gente. Não tem nada depilado aqui, ó. É porque não nasce mesmo, tá bom? Não nasce. Ah, você raspa o sovaco, não sei o quê. Ó, gente. É liso, gente. Liso. O que nasce também é falhadinho. E aí eu não vou deixar o negócio falhado, né? Tiro o falhado. Mas, ó, gente. É liso, 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 liso. Agora eu vou mostrar pra vocês aí um antes e um depois. Vou ver se eu consigo colocar na mesma tela um antes e um depois. Como é que tava e como é que ficou. E aí vocês botam aí, comentam aí. Vamos lá e graças a Deus passamos dos 80 mil inscritos. Graças a vocês também que se inscrevem no canal. Seja muito bem-vindo a todo mundo. Estamos aí no comentário juntos e misturados. Eu vou sempre dando atenção a vocês em todas as redes sociais. Então agora fica com o resultado aí. Então agora eu vou dar uma arrumada aqui, gente. Pra dar uma organizada. Que é muito cabelo. Ele me disse pedir da cabeleira toda, ó. Tá tudo bagunçado aqui. E agora vamos ver a reação de Arthur e vou encerrar o vídeo, tá bom? Vamos ver a reação de Arthur e eu careca. E vamos encerrar o vídeo. Gente, Arthur já veio já querendo me ver. Então agora a surpresa pra vocês. Como é que ele vai ficar? Cadê? Deixa eu entregar já aqui a câmera. Cadê, papai? A cabeleira lá no chão. Cadê? Cadê, papai? Ó. E aí, papai, papai, papai. Papai, papai, papai. Papai tirou o cabelo pra lavar, meu filho. Ó o papai. Papai. Dá um beijo no papai. Dá carinho no papai. Carinho. Na careca do papai. Papai agora tá careca. No cabelo aqui, ó. No cabelo. No cabelo do papai. Carinho aqui, ó. Carinho. 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 É estranho, né? O que foi? Ele está impactado. Ficou. Ele ficou seado. Eita. Dá tchau ali, ó. Tchau. Vou tomar banho. E liga a câmera. E liga a câmera. E liga. Bibi. Bibi. Dá um pra mamãe. Bibi. Dá um pra mamãe. Aí, só um. Bibi, bibi, bibi. 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 Como é? Toma esse, então. Aí. Joga um beijo pra mamãe. Joga. Beijo, titias. Bom dia. Joga outro beijo. Você tá comendo pão? Come aí pra mamãe ver. Nham. Como é? Nham. Come. Come. Hum. Delícia. Esse pãozinho. No meio. Bibi. No meio. Bibi. Bíbi. Bíbi. Êêêêêê. Que lindo. Um. Tá. Êêêê. Vou ver aqui. Coloca o boné pra mamãe ver. Coloca o boné. Deixe mamãe colocar o boné. Meu Deus, que gato. Eita. Deixa eu ver. Eita. Eita. Bibi? Cadê o Bibi? Hein? Mostra o Bibi, mostra. Ah, jacaré. O jacaré. Cadê o outro jacaré? Hein? Cadê o outro? Bibi. Bibi? 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 Bibi. Bibi, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now, wanna make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we won't make it through. I'm gonna be right here. Tchau, tchau.